O programa Gestão da SM começou há cerca de 3 anos e tem mais de 300 fazendas inscritas. Com o diagnóstico preciso, pecuaristas de todo o Brasil podem transformar suas fazendas em números para compreender melhor o negócio, organizar os recursos e fazer dar certo. Eu chamo agora o Cairo Rodrigues junto com os nossos convidados, o Lucas Oliveira, que é o gerente técnico nacional Gado de Corte e o assistente técnico comercial Ranieri Parente. Isso mesmo, Márcia. Vamos começar a falar aqui um pouco sobre o programa Gestão da SM. E aqui do meu lado agora, o Lucas Oliveira, bem-vindo. Muito obrigado, Cairo. Bom dia a todos. Bom dia para você também e também aqui o Ranieri. Bem-vindo aqui, Ranieri. Obrigado, Cairo. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui novamente falando com vocês. O prazer é todo nosso em recebê-los aqui. O Lucas, que é gerente técnico nacional de Gado de Corte da DSM e o Ranieri Parente, assistente técnico comercial também da DSM, estão aqui hoje para mostrar para a gente um pouquinho do que é o programa Gestão DSM. Lucas, eu queria que você começasse respondendo essa pergunta. O programa Gestão DSM é um programa criado pela DSM para ajudar, auxiliar os nossos clientes e os produtores do Brasil, de forma geral, a gerarem melhores resultados das fazendas. Então, nós idealizamos esse programa em 2017 e ele vem aí com muito sucesso. Já avaliamos mais de 600 fazendas no Brasil e mais de um milhão e meio de cabeças. Então, é um programa que possui números sólidos, referências, criamos grandes referências para a pecuária. E a grande ideia é auxiliar o nosso cliente e o produtor a gerar melhores resultados na fazenda. Ranieri, e como que funciona essa gestão aí que o Lucas comentou, dessa captação de números e análise desses números? Para a gente iniciar o programa na fazenda, a nossa equipe faz um diagnóstico. Esse é o primeiro produto que o programa entrega. É importante o pecuarista entender em que ponto ele está. Então, a nossa primeira ação dentro da fazenda com o programa é realizar esse diagnóstico. Após a realização desse diagnóstico, a gente vai entrar numa fase de implantação, de controles, de rotinas, de processos, treinamento de toda a equipe da fazenda, desde o pessoal de campo até o pessoal de escritório, para poder conduzir e participar do programa, até as fases finais, de fechamento, de processamento dos dados, para entregar os indicadores, que a gente chama de indicadores-chave, o programa depende do tipo de produção da fazenda. Ele pode receber até mais de 80 indicadores. Então, a gente vai gerar esses indicadores-chave, tanto da parte produtiva como da parte financeira, os quais serão utilizados para tomada de decisão, para avaliação da produtividade da fazenda e para nortear o processo produtivo da fazenda de modo a gerar mais lucro, a entregar mais rentabilidade dentro da atividade. E, Lucas, o Ranieri já falou aqui um pouquinho sobre aumento de lucratividade, mas eu queria que você explanasse melhor todos os benefícios que o programa gestão traz para a propriedade. O programa gestão da SM vai dar a oportunidade do pecuarista de ter controle sobre o seu negócio, sair do achismo de estar bom ou estar ruim para ter números. Então, é transformar o negócio em números. E aí, como o Ranieri falou, eu criei o ponto A, então eu sei onde estou baseado em vários indicadores. Eu tendo o ponto A, eu vou criar um ponto B, ou seja, eu vou criar várias metas para saber para onde é que eu vou. E a gestão é isso, por isso que a gente chama o programa de gestão. A gestão é eu acompanhar se está acontecendo aquilo que era para acontecer. Então, se eu tenho metas bem estabelecidas, baseado em números sólidos, então agora eu preciso acompanhar aquelas metas, eu preciso chegar naqueles resultados. Todo negócio, não só fazendas, mas todo negócio que tem metas sólidas, ele tem uma gestão mais eficiente e gera melhores resultados. Então, esse é o primeiro benefício. O segundo benefício que nós temos do programa de gestão DSM é a criação de referências. Então, o pecuarista, ele tem o número dele, mas como é que ele sabe se esse número está bom, está ruim, pode melhorar? Então, através das médias das fazendas que ganham mais dinheiro, as médias dos indicadores dessas fazendas, nós criamos referência. Então, essas referências, elas vão ajudar o pecuarista a criar metas sólidas, que caem lá naquele primeiro ponto que eu estava falando. Então, agora eu sei para onde é que eu posso ir. Quais são os números das fazendas mais lucrativas? Essas são as referências. Quem se compara, evolui, e o programa de gestão DSM, todo ano, divulga um placar com 80 indicadores, onde você pode ter essas referências das fazendas mais lucrativas. E, Ranieri, como que o produtor que ficou interessado, ele pode participar do programa de gestão DSM? Basta ele procurar alguém do time da DSM aí na sua região, com certeza vai ter alguém aí perto de você, que essa pessoa vai te dar os direcionamentos aí para que a fazenda seja acompanhada pelo programa de gestão DSM. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Lucas, muito obrigado. Obrigado a você, Cairo. Obrigado a todos. Um forte abraço. Obrigado, Ranieri. Nós que agradecemos, Cairo. Forte abraço. Abraço a todos que nos assistem. Legenda Adriana Zanotto